Fala pessoal, professor Marcelo Soares aqui para te apresentar a Academia de Administração, que é o nosso programa de membros aqui no canal do YouTube. Antes de tudo, eu quero deixar claro que nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a Academia de Administração, para quem é a Academia de Administração e para quem não é a Academia de Administração. Então, ao final desse vídeo, você vai ter esse panorama geral. Começando com o que é a Academia de Administração. A Academia de Administração, como eu falei, é um programa de membros aqui do canal do YouTube. É um programa que eu estou criando, estou formulando aqui para realmente auxiliar na sua preparação para concursos públicos. A Academia é pensada e idealizada como um espaço dedicado ao aprofundamento dos estudos de administração. Então, se eu puder sintetizar, a essência da Academia de Administração é criar um espaço para você treinar duro, ou seja, para você estudar com afinco, para você enfrentar tudo que a administração oferece, todos os desafios que a administração oferece na preparação de concursos públicos. Então, em síntese, o lema da Academia de Administração é treino duro para ter um jogo fácil, ou seja, é um ambiente dedicado para o estudo mais aprofundado da administração. Então, para quem é a Academia de Administração? É para todos aqueles concurseiros que estão, primeiro, com interesse e compromisso em estudar de verdade a administração para concursos públicos. Para aqueles concurseiros que a administração tem um peso significativo na preparação, então vai fazer um concurso que a administração é uma matéria relevante. Então, é para esses concurseiros. E para quem não é a Academia de Administração, para aqueles concurseiros que estão ainda em busca de fórmula mágica, aquele concurseiro que, ah, eu quero estudar ali só o bisuzinho, só aquelas questõezinhas bobinhas, né? Então, se você tem esse perfil, tem essa mentalidade de querer só estudar o bisuzinho, só estudar a fórmula mágica, ainda acredita naquela história que o primo passou sem estudar, Então, se você é esse perfil, por favor, saia, nem participe da Academia de Administração. Não quero ter esse tipo de membro na Academia de Administração. Por quê? Porque não é esse o nosso objetivo. A Academia de Administração é dedicada a concurseiros que são ou querem se tornar faixas pretas em administração, querem ser casca grossa, querem aprender de verdade, estão comprometidos com a sua aprovação. Então, se você não tem esse perfil, por favor, nem faça parte, porque não é para você, né? Então, a Academia de Administração tem esse objetivo, criar um espaço dedicado ao estudo mais aprofundado da administração para concursos públicos. De maneira mais objetiva, quais são as disciplinas que a gente vai estudar na Academia de Administração? Vão ser três disciplinas, Administração Geral, Gestão de Pessoas e Administração Pública. Então, você vai encontrar essas três disciplinas aí dentro da Academia de Administração. Nossa proposta, né? É construirmos aí aulas semanais. Então, toda semana a gente vai estar incluindo uma nova aula exclusiva para os membros sobre uma dessas três disciplinas. Então, aí já entrando um pouco nos benefícios que você vai ter ao se tornar membro da Academia de Administração. Primeiro, aulas completas, né? Sobre diversos assuntos de administração, gestão de pessoas e administração pública. Mas não é só isso, né? Não basta as aulas. Muitas vezes a gente vai criar também algumas aulas de aprofundamento sobre alguns temas mais complexos. Por exemplo, saiu a publicação aí do novo PMBOK, né? Foi publicado o novo PMBOK. Então, a gente vai construir algumas aulas de aprofundamento para entrar no corpo do texto do PMBOK ou do SIBOC, né? Dentro da Gestão de Processos. Então, todos os assuntos que são mais aprofundados, que exigem um estudo mais pormenorizado, também vão ser enfrentados aqui na Academia de Administração. Então, além das aulas tradicionais, a gente vai ter algumas aulas de aprofundamento em temas complexos. Outro ponto, tira dúvidas ao vivo, né? Exclusivo para membros. Então, a ideia é que à medida que a gente vai tendo um número maior de membros na Academia de Administração, a gente começa a realizar também alguns tira dúvidas, né? Ou mensalmente ou quinzenalmente, para conversar um pouco, falar sobre preparação, falar sobre tópicos de alguns editais que estão abertos, né? Tirar dúvidas dos alunos sobre os diferentes conteúdos de administração. Então, à medida que a Academia vai se tornando maior, o número de membros vai aumentando, a gente consegue fazer essas sessões de tira dúvida, né? Vamos ter também simulados para você progressivamente ir fixando o conteúdo, né? Maratonas ao vivo. As maratonas ao vivo, elas são pensadas em atender aí concursos que estão abertos, né? Concursos relevantes que estão com o edital aberto. Então, a gente vai fazer aí uma sequência de duas, três, quatro aulas, às vezes a mais, se for um concurso muito relevante, a gente pode dedicar aí uma força maior para postar aulas dentro da Academia de Administração para um concurso específico por meio dessas maratonas, né? Que vão enfatizar principalmente, né? Resolução de questões. Então, as maratonas aí dedicadas a concursos específicos, elas vão ser prioritariamente de resolução de questões. Além das maratonas, né? Vamos fazer revisões de véspera, né? Naquele momento de reta final, quando a prova está chegando, faltando uma semana ou cinco dias para a prova, a gente vai começar a fazer algumas revisões para os concursos, né? Concursos relevantes que estejam aí em vias de acontecer. Vamos aí divulgar gabaritos extraoficiais também dentro da Academia de Administração. Então, se você fez a prova, né? No próprio domingo ou na segunda, a gente já consegue comentar a prova, né? Claro que não vai ser de todos os concursos, mas os concursos relevantes, né? O concurso federal, o concurso que tem muitos membros inscritos da academia, a gente já consegue divulgar esse gabarito no próprio domingo, né? Então, vamos também fazer provas comentadas, né? Vamos estruturar dentro da própria academia, dentro do próprio YouTube, playlists, né? Com provas comentadas, provas recentes, para você, além de ter ali a teoria de forma aprofundada, consiga sempre manter uma atualização. Por isso a ideia de academia, né? Por quê? Porque um concurseiro de verdade, um concurseiro que quer estudar em alto nível, ele tem que manter sempre uma mentalidade de principiante, ou seja, uma mentalidade de querer aprender o tempo todo, de querer se aprimorar, né? Então, a ideia de... até o nome foi pensado nesse sentido, né? Um verdadeiro faixa preta de administração, ele quer sempre o quê? Estudar mais e mais, ele quer sempre se aperfeiçoar. Então, para manter esse alto nível de preparação, ele precisa o quê? Está sempre vendo o que as últimas provas estão cobrando, o quê que as bancas organizadoras têm adotado de posicionamento doutrinário. Então, é realmente uma preparação permanente, um viés de melhoria contínua, né? Essa é a filosofia da academia de administração. Então, Marcelo, sintetiza aí o que é a academia de administração. Lembra lá? O lema, treino duro, jogo fácil e filosofia de mente de principiante e melhoria contínua. Então, essa visão de querer sempre aprimorar, de sempre estudar mais, de sempre chegar em alto nível. Essa é a nossa filosofia. Dentro da academia, a gente também vai ter algumas gradações. À medida que você vai avançando no seu nível como membro, você vai recebendo alguns símbolos para demonstrar essa sua evolução. Então, se você se iniciou na academia, acabou de entrar na academia, você vai receber o selo de faixa branca. Você é um novato no estudo da administração. Depois de um mês, você se torna um faixa azul, mostrando que você avançou um pouquinho nos seus estudos de administração. Aí, após dois meses, faixa roxa. Depois de seis meses, faixa marrom. E, por fim, o grau máximo que você pode alcançar dentro da academia de administração é, claro, o grau de faixa preta, que é obtido após 12 meses de vínculo dentro da academia de administração. O meu contato com os faixas pretas da academia vai ser muito mais próximo porque a minha ideia é que esses faixas pretas sejam uma espécie de mentores dentro da academia. Então, a gente vai ter um contato muito maior. Eu vou acompanhá-los de uma forma mais próxima para que eles consigam também auxiliar. Porque a ideia da academia, assim como pegando toda a filosofia que existe em academias de artes marciais mesmo, é que um consiga contribuir com o outro. Então, o faixa preta vai ajudar os outros, faixa marrom, faixa roxa. A gente consiga criar um senso de comunidade onde cada um se auxilia, cada um contribui com a evolução do parceiro da academia, do membro da academia. Então, vou ter um contato muito grande com os faixa preta para que eu consiga fazer, auxiliá-los na preparação para que eles sejam aprovados e continuem contribuindo com a evolução da academia de administração. Beleza? Então, a gente tem esses cinco níveis. Ah, Marcelo, você falou aí o que vai oferecer a academia de administração. E você já está pensando, pô, Marcelo, esse negócio vai ser caro. Isso vai ser muito caro. Você vai ter aulas completas de administração geral, administração pública, gestão de pessoas. Você vai ter aulas sobre tópicos especiais, tópicos complexos. Você vai ter simulado. Você vai ter maratona. Vai ter revisão de véspera. Vai ter gabarito extraoficial. Então, imagina que você está pensando que vai ser um produto caro, um serviço caro. Não, gente. Não é essa a ideia. A ideia é criar, na verdade, um programa plenamente acessível. Então, um programa realmente num preço que torne a preparação, o estudo de administração, altamente acessível. Pensando nisso, o preço definido foi de R$8, R$7,99, para ser mais franco. R$7,99 para você fazer parte, para se tornar um membro da academia de administração. Então, acredito que o obstáculo financeiro não vai ser um empecilho para você se tornar membro da academia de administração e, sem sombra de dúvida, subir o nível da sua preparação em concursos públicos na disciplina de administração. Então, está aí a dúvida, está aí, na verdade, o vídeo, a apresentação do que é a academia de administração. E se você atende o perfil do concurseiro para fazer parte da academia de administração, vai ser um prazer recebê-lo dentro da academia. Agora, se você está em busca de fórmula mágica, de bizuzinho, de querer só estudar detalhezinho, ficar na superfície, por favor, nem se inscreva na academia de administração. Ela não é para você, não é para você. Se você está acreditando que passar em concurso depende de sorte, se achar que concurso público vou fazer, vamos ver o que dá. Então, se você tem essa mente, não faça parte, porque não é para você. Tá bom? Quem é que eu quero que esteja na academia de administração? A galera que está comprometida, que está disposta a pagar o preço da aprovação. Beleza? Então, é isso aí. Te espero, então, na academia de administração. Forte abraço e até lá.